Você tá vendo aí, pensando quem é o melhor do mundo? Calma, Lewandowski, Messi, Cristiano Ronaldo, que é mercado de carro e marca Thule, além desse aqui, que é craque, é o Daniel? Fala, CJ, beleza, irmão? Beleza, irmão? Bacana! Aqui, Thule, melhor do mundo? Isso, número 1, encarregamento de carga extra pro veículo. Tá vendo? Você aí que quer o melhor, além de vir no mercado do carro, tem que conhecer, me explica. CJ, vamos lá. Aqui tem um sistema de suporte pra teto, cada carro utiliza um sistema de suporte. Às vezes tem uma longarina integrada, que é um teto diferente, tem um teto comum, aqui a gente tem a solução pra tudo. E também suporte pra bicicleta pra quem carrega o estepe atrás. Isso, isso mesmo. EcoSport, aqui no Space Fox, utiliza esse sistema de suporte bike. Quem tem engate? Carrega aqui no Hangul, que é pra três bikes, lá no engate. Além disso, tem aqui, ó. Aqui pro teto, sistema mais seguro pra carregar a bike. Aqui de aço, aqui de alumínio. O de alumínio tem torquímetro, pra aquelas bikes de aço carbono, que o quadro é bem sensível, utiliza aí, não marca a bicicleta. E me explica aí o ESC que tá montado aí. Velocompact, é o queridinho, pra três bikes e pode fazer também a proteção individual de cada bike, é top demais. Espacinho pra placa também. Show de bola. Show de bola, assim como é mercado do carro. São duas unidades, lá no Contorno 10706 Barro Preto. E aqui? Babita Camargos, R$ 1.295. Nas compras acima de R$ 300. Instalação gratuita. Individe? Até 10 vezes, sem juros. Que isso, nós estamos igual o Cristiano Ronaldo e Messi. Só na favelinha, passa aqui, valeu.